Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, o tema vai ser cabelo, tá? Cabelo cacheado. Meu cabelo, gente, hoje já está no seu terceiro dia de day after. E assim, gente, terceiro dia de day after, sem passar nenhum creme, nenhuma gelatina, sem fazer nada? Ou ele tá, será, né? Ele tá, tipo, me surpreendendo. E eu vou contar pra vocês alguns hábitos que parecem bobeira, parecem muito óbvios, mas às vezes a gente não coloca em prática, gente, e eles que fazem toda a diferença. Vamos lá, vamos ao primeiro hábito. Lavar o cabelo na água quente. Gente, eu aboli esse hábito da minha vida. Eu fiz isso por muito tempo. Até que eu realmente notei que meu cabelo tava ficando muito ressecado. Cheguei no salão e a primeira coisa que a moça me perguntou foi Você lava seu cabelo em água quente? Aí eu falei, lavo. Aí ela falou, pois é, para de fazer isso, seu cabelo tá mega ressecado. E, gente, desde aí, já tem mais ou menos uns dois anos, que eu só lavo o cabelo ou no tanque ou no chuveiro, mas aí com a água morna pra fria. Pra fria mesmo, gente, até no inverno, tá? E isso fez, gente, toda a diferença. Não tô brincando. Isso aí deve ter mexido, assim, 70% das mudanças do meu cabelo. Como que faz diferença, gente? Como que a danada da água quente danifica realmente o cabelo? Vamos ao segundo hábito, gente, que eu tirei da minha vida, que é o pranchar e secar o cabelo no secador. Pessoal, hoje em dia, eu faço escova completa, né? Com prancha e secador no salão apenas duas vezes ao ano, tá? E eu não faço em casa também. Quando eu faço, é só no salão. Gente, eu tirei da minha vida. Primeiro que eu não sinto necessidade. E segundo que eu acho que pranchar o cabelo, né? Fazer uma escova me limita muito. Eu gosto muito de fazer exercício físico, eu já contei pra vocês. E eu vejo que isso me limita muito, porque eu tenho uma raiz, ó. Gente, eu tô olhando ali porque tem um espelho, tá? Eu tenho uma raiz muito fecheada, né? Minha raiz é bem crescita mesmo. Então, vocês imaginam. É eu suar, começo a suar e a raiz já enrola. E aí, não fica legal, né, gente? Então, fica uma escova muito legal. Então, eu meio que abolizo da minha vida, tá? Quando eu faço muito, eu faço duas vezes ao ano. Outra coisa também, gente, em relação ao secador. Secador eu uso, tá? Eu uso com difusor. Porém, gente, eu uso muito pouco. Hoje eu não uso nenhuma vez no mês. Eu uso em situações bem assim, específicas. Por exemplo, aconteceu alguma coisa. Ali, algum episódio diferente que eu tive que lavar o cabelo na parte da tarde. Eu tenho muito cabelo. Então, eu sei que se eu lavar meu cabelo na parte da tarde, ele não vai secar, gente. Eu vou dormir com o cabelo molhado. E isso eu não deixo. Impótese nenhuma, eu durmo de cabelo molhado. Então, nesse caso, eu uso secador. Mas, gente, quando eu já vou lavar o meu cabelo na parte da tarde, eu já sei que esse cabelo não vai secar. Então, o que é que eu faço, gente? Na hora da finalização, eu já uso um protetor térmico. Eu tô usando, gente, esse aqui da Trans. O uso obrigatório. E ele eu gosto demais. Eu amo o cheiro dele. Eu amo a proteção dele. Ele já tá até acabando. Já tem um bom tempo também que eu comprei. Até tá fazendo um ano já que eu comprei. E eu capricho, viu, gente? Eu uso em todos os fios mesmo. É por isso que ele tá acabando. Não é nem tanto que eu seco muito no secador, não. É porque eu capricho. Eu separo o cabelo e passo mecha por mecha, gente. Porque eu não quero que danifique meus cachinhos, né? Então, eu passo o uso obrigatório, passo o creme de quentear e finalizo com o difusor. Mas, como eu disse pra vocês, isso não acontece nenhuma vez por mês. Isso acontece muito raramente. Outra coisa também, gente, que eu faço. Toda vez que eu lavo cabeça, eu lavo duas vezes na semana. Toda vez eu uso máscara de tratamento. Eu não sigo um cronograma capilar de hidratação, reconstrução e nutrição, tá? Eu não faço isso. Eu uso, na verdade, gente, duas máscaras e eu fico revezada entre elas. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês, gente. São minhas máscaras, assim, preferidas. A primeira delas, gente, é essa aqui, a Dream Cream da Lula. Eu sou apaixonada com essa máscara. Eu acho, gente, ela melhor do que a Morte Súbita. E olha que eu já amava a Morte Súbita, tá? Ó, tá acabando. Gente, a textura dessa máscara é incrível. O cheiro dela é incrível. É um cheiro de fruta. É mais docinho, mas eu amo. Nó! Muito bom, gente. E eu acho, assim, um pouquinho que você usa, aquela máscara densa, que um pouquinho que você usa, ela já engloba seu cabelo, você já consegue passar no seu cabelo todo. E acaba que vira uma máscara, né, gente, econômica. Ela tá na faixa aí dos seus 40, 50 reais. 450 gramas, mas eu vou te contar. Dura muito. Ai, gente, eu gosto muito dela. Eu acho que ela deixa meu cabelo, assim, maravilhoso, macio, brilhando. E aquela máscara que você passa e amolece seu cabelo, sabe? Que fica fácil de pentear. Ai, gente, eu sou apaixonada com ela. E o melhor de tudo é que você deixa apenas 3 minutos no cabelo. Gente, é que fala, deixa ela agir por 2 ou 3 minutinhos. Então, assim, ó, gente, é maravilhoso. E eu passo ela em todas as mechas, né, em luvo o máximo que eu consigo, pra aproveitar bastante aí. Já venho com pente, gente, e venho penteando. É o tempo de, passou, inovou ali rapidinho, dou uma esquentadinha pra dar uma ativada ali na máscara, né, e aproveitar também todos os benefícios, porque ela é maravilhosa. E já venho penteando ela, rapidinho ela pinteia meu cabelo, já enxago, passo meu condicionador e tô liberada, gente. Amo ela, amo essas máscaras que dão efeito imediato, sabe? Eu detesto essas máscaras que, ah, meu Deus, daqui, sei lá, 3 meses que você vai ver o resultado. Não gosto, gente, eu gosto dessas que tem efeito imediato, são maravilhosas. Outra máscara, gente, que ganhou meu coração, desde a primeira vez que eu usei, eu fiquei assim, meu pai, eterna, apaixonada. Eu paguei o rim nela, tá, gente? Eu deixei meu rim com a vendedora e peguei essa máscara aqui, mas eu vou te contar. Gente, a bicha vale cada centavo, viu? Sinceramente, assim, conta na minha experiência. Meu Deus, que máscara incrível! Ela é uma máscara profissional, da vela. Essa é a Fusion. Ela é a fase de reconstrução. O cheiro é incrivelmente maravilhoso. Quando você passa ela, gente, no cabelo, no seu cabelo, ele desmaia, mas desmaia mesmo. Ele fala assim, ó, pshiu. Não tem condições. Ela é uma coisa assim, não sei, gente, inexplicável. Eu acho ela incrível, maravilhosa. Vou te contar. A textura dela também é incrivelmente maravilhosa, super densa. Gente, contando o valor que ela foi, a densidade que é a textura dela, eu uso uma bolinha. Gente, sério, eu uso uma bolinha mesmo, tá? Eu vou gravar vídeo dessas duas máscaras pra vocês, tá? Mostrando como eu uso e falando detalhadamente a minha experiência com cada uma delas. Mas eu vou te contar. No resumo, são minhas máscaras preferidas. Sou apaixonada e meus cachinhos ficam lindos. Meus cachinhos duram muito quando eu uso elas. Então, assim, gente, acaba me gerando muita praticidade mesmo no dia a dia. Sou apaixonada. Uma outra coisa também que eu gosto muito de usar, gente, aproveitando, né, e falando aqui de produtos pra tratamento, é esse olhinho aqui da Naturrelha de girassol. Ação anti-ressecamento. Ele é bem denso, é aqueles olhinhos bem densos, sabe? Ele é 100% vegetal, ele é vegano. Eu gosto muito de usar ele misturado com a Dream Cream. Eu coloco um pouquinho da máscara. E, gente, uma colher do óleo e já assim amo, tá? Coloco pra hidratar. Ou então, eu gosto de usar ele também na fase de humectação. Então, eu passo ele em todo o comprimento do cabelo pras pontas, nunca na raiz, porque pra raiz ele é um óleo mega pesado, ele é muito grosso. Passo ele, gente, deixo 30 minutinhos, enxago e já vou pro shampoo, pra máscara, condicionador e finalização, tá? Eu vou falar de uma vez do meu creme de pincel, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu sou apaixonada com o creme da Scala, viu? É um creme que você paga em média 8, 8,90, pra um pote de 1kg. É um produto, gente, que segura meus cachinhos. Esse daqui, gente, de amido de milho, ele tem a textura um pouco mais densa, ó. Eu amo o cheirinho dele, gente. Nossa, nossa, meu Deus. E com isso, eu consigo fazer uma finalização bem legal. É aquele creme que você passa, o cabelo realmente também fica bem molinho, facilita pra pentear e ele dura meus cachinhos, sabe, gente? Ele conserva meus cachinhos por mais tempo. E eu gosto também de usar ele pra day after, tá? Pra day after, como ele é mais grossinho, eu gosto de misturar com bastante água. E passo ele. Ai, gente, é muito bom pra finalização de day after quando precisa, né? Quando o cabelo amassa. Eu gosto de usar ele. Na verdade, Scala, gente, eu adoro esse amido de milho. Eu adoro argila branca. Eu adoro de manga ou de maracujá. Eu, sinceramente, só tenho, gente, ó. Coisa boa pra falar da Scala. Bom, barato, bonito. Outra dica também, gente, que eu vou dar pra vocês, que desde que eu adotei isso pra minha vida, vou te contar, gente. Mudou muita coisa, tá? Principalmente aí na conservação dos meus cachinhos. Que são, gente, essas buchinhas ou essas pulseirinhas aqui, né? Isso aqui foi uma febre em, sei lá, 2016, 2015, gente. Sei lá. Foi uma febre aí, uns anos atrás. Todo mundo usava isso aqui no braço. Vocês lembram? Enchi o braço. Com esses fiozinhos de telefone, né, enroladinho. Mas, gente, isso daqui é tudo de bom. Porque ele não amassa o cabelo. E onde eu vou, gente, eu levo ele comigo. Nossa senhora, o que eu mais tenho é foto em festa, em casamento, que eu não tô toda arrumada com isso aqui no braço, gente. Porque eu não largo. Eu suei ali, eu boto meu cabelo pra cima com isso aqui, gente, ó. Vida resolvida. Soltei meu cabelo, tá ali pleno de novo, com definição ok. Senta amassado. Gente, ele é tudo de bom. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço pra amarrar o cabelo com ele. Inclusive, eu durmo, tá, gente? Eu durmo com ele assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Prontinho, gente, ó. É assim, ó. Eu durmo com ele assim, eu faço exercício com ele assim. Gente, é tudo de bom. Por quê? Tá vendo? A buchinha, olha só o quanto que essa buchinha é larga. Tá vendo? Olha só, gente, o quanto que ela larga. Ela não marca o cabelo, ó. O cabelo está, ó, gente. O cabelo está solto, ó. Ela não marca o cabelo. Não amassa o cabelo. Gente, depois que eu descobri isso aqui, foi assim, a melhor coisa do mundo. Eu durmo com ele pra cima, com essa buchinha. E, gente do céu. Aí eu consigo uns 3, 4 dias aí, ó, de day after sem encostar a mão, gente. Sem passar creme, sem passar gelatina. Sem fazer nada. Então, essa tá nessas buchinhas. Onde eu vou, eu tô com elas. Então, abro mão delas. Elas me ajudaram demais aí na conservação dos meus cachinhos. É uma dica pra vocês. E, gente, a minha última, tá? E não menos importante dica. É a fronha de cetim. Pessoal, a fronha de cetim, ela vai ajudar muito em relação ao frizz. Tá aí automaticamente na definição. E o cabelo da gente acaba amassando menos. Eu amo, amo, amo. Já tem uns 2 anos, 1 ano, por aí, viu, gente? Um ano e meio que eu uso essa fronha. E eu amo, gente. Demais, dá conta. Isso aqui é maravilhoso. Eu prefiro, gente, a fronha do que a toca, né? Existe também a toca de cetim. Porque eu não gosto de dormir com toca, tá? Isso realmente me incomoda. Até durante a noite ele me incomoda. Eu sinto calor. Então, a toca pra mim não é muito interessante. Mas a fronha de cetim... Ai, gente. Esse negócio é tudo de bom. Então, pra mim, funciona muito esse combo, sabe? É um combo de lavar o cabelo ali numa água mais fria. É evitar ao máximo prancha e secador. É tratar o nosso cabelo toda vez que a gente lava. É usar, gente, buchinhas, né? Ou acessórios no cabelo que não vão marcar. Que não vão amassar o cachinho pra que você tenha mais praticidade. E, gente, fronha com certeza de cetim. Né? Uma fronha aí que você não tenha tanto atrito. Que vai te causar tanto frizz. Pessoal, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. E se tiver, gente, mais algum tema em relação a cabelo que vocês queiram que eu traga aqui. É só deixar aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.